brasileira, que nós consideramos a entrevista concedida pelo diretor-geral da Polícia Federal um fato extremamente grave. Trata-se da principal autoridade de um órgão que tem sido extremamente importante nas investigações, todo esse momento que o Brasil hoje está vivendo. O diretor-geral da Polícia Federal, ele veio a público e trouxe um conjunto de informações e detalha fatos e procedimentos que envolvem um conjunto de autoridades, boa parte delas do Poder Judiciário e do Ministério Público, que são absolutamente ilegais. São os fatos que ele relata que envolvem a senhora procuradora Raquel Doge, o presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o desembargador Flores, o desembargador Gebran, o ministro Raul Júgman. São fatos que não deixam qualquer dúvida. houve uma ação organizada envolvendo agentes públicos de diferentes poderes que atuaram de maneira consorciada para cometerem um crime. Havia uma decisão de um desembargador plantonista e existem um conjunto de procedimentos previstos na legislação para que aqueles que querem se insurgir com essa decisão possam recorrer dela. Mas o que nós assistimos não foi isso. Nós temos assistido, de maneira sistemática e repetida, manifestações, algumas delas de maneira escancarada, outras mais cuidadosas, do tipo, pior do que não cumprir a lei teria sido colocar o Lula em liberdade. Quando três ou mais pessoas se associam para cometer um crime, isso tem um nome, isso chama-se bando ou quadrilha. E não é pelo fato das pessoas serem togadas ou não, na medida que elas se associam para cometer um crime, elas se constituem numa quadrilha. Portanto, nós estamos diante de uma ação de uma quadrilha que atuou e tem atuado para para que a lei não seja cumprida, para que o presidente Lula se mantenha na condição de preso político da maneira como ele está. No dia do episódio, pessoal, eu e o deputado Vadir Damos estávamos dentro da superintendência da Polícia Federal. E eu confesso a vocês que quando nós recebemos a informação que todos os procedimentos que a lei prevê foram adotados, já havia sido autorizada a saída do presidente Lula, o cumprimento do aparato de soltura. Em um determinado momento, nós fomos comunicados que o juiz Sérgio Moro tinha ligado para a superintendência da Polícia Federal e, por conta desta ligação, estava suspenso o cumprimento da ordem judicial. Eu confesso a vocês que eu achei que era uma brincadeira. No momento que nós recebemos essa informação, eu achei que era uma brincadeira. Em primeiro lugar, porque não dizia respeito à vara do Moro. Em segundo lugar, porque o Moro estava de férias. E a decisão do habeas corpus dizia respeito à vara das execuções penais. Quando a gente questionou, de maneira mais enfática, assim, como assim o Sérgio Moro? O que o Sérgio Moro tem a ver com isso? Sem qualquer tipo de cerimônia, o agente, juntamente com as autoridades que estavam ali, nos disse, não, nenhum assunto da Lava Jato, o Moro não interfere. E o nosso chefe aqui já disse que se o Moro mandou não cumprir, nós não vamos cumprir. Agora, o delegado traz informações que envolvem a participação do ministro da Justiça. Segundo ele, resolveu fazer consultas se ele deveria ou não cumprir a ordem judicial. Mas o mais estarecedor é o diretor-geral da Polícia Federal trazer a público a informação de que a procuradora-geral da República ligou para a Polícia Federal. Pedindo que a ordem judicial não fosse cumprida. E diante da possibilidade real que o presidente Lula foi se colocado em liberdade, liga para a direção-geral da Polícia Federal e para a superintendência de Curitiba, nada mais da navela do que o presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, do TRF4, dando uma ordem por telefone para que o Alvarado em soltura não fosse cumprido. Então, isso são fatos que, evidentemente, não podem ser ignorados. Nós estamos apresentando agora que chega o líder da nossa bancada no Senado, o senador Lindbergh. Nós estamos apresentando cinco requerimentos do Senado Federal e quatro requerimentos na Câmara dos Deputados. São nove requerimentos que prevêem pedido de informações, especialmente com relação ao Ministro da Justiça. E todos eles prevêem a convocação aqui para prestarem depoimento à diretora-geral, à procuradora-geral, Raquel Doge, inclusive no Senado, ela está sendo convocada para vir ao plenário do Senado. Na mesma condição, o diretor-geral da Polícia Federal e, na mesma condição, também o presidente do TRF4. Estão sendo convocados para vir ao plenário do Senado Federal e também da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para prestarem esclarecimentos e informações sobre os fatos criminosos tornados públicos pelo diretor-geral da Polícia Federal, que tipifica de maneira individualizada o suposto crime que foi cometido por cada uma destas autoridades. Aqui mencionadas e que estão sendo, através desses requerimentos, objeto de iniciativas na nossa bancada da Câmara e da nossa bancada do Senado Federal. Eu vou passar aqui para o deputado Vadir para que ele possa complementar e, posteriormente, então, com a chegada da presidenta e do senador Lindbergh. Ela, com certeza, é a pessoa que ficará aqui coordenando, né? Eu estou só acrescentando aqui, por gentileza, Vadir. Eu estou complementando as informações do líder Paulo Pimenta. Fala alto. A impetração do Hades Corpus no dia 8 de julho, em que se pedia a soltura do presidente Lula, desencadeou um conjunto de fatos de extrema gravidade e que mostram que o sistema de justiça brasileiro está sob estado de anarquia. Num primeiro momento, a Polícia Federal comunica ao juiz Sérgio Moro como se o juiz Sérgio Moro pudesse ter alguma ingerência naquele Hades Corpus. Ele não tinha jurisdição, ele estava de férias, telefona para o delegado de plantão incitando a não obediência à ordem judicial dos embargadores de plantão. E agora, o diretor-geral da Polícia Federal vem a público e trata do assunto como se estivesse falando de fatos banais, como se estivesse falando de fatos corriqueiros. como se estivesse discorrendo sobre o dia da notícia de que a procuradora-geral da República telefonou para o delegado de plantão secundando Sérgio Moro. Então, houve uma articulação, isso fica claro, entre Sérgio Moro, Raquel Dodge e o presidente do Tribunal Tonto Conflores, além de embargador de Abraneto. todos com o objetivo de incitação ao crime, ou seja, incitação à desobediência à ordem judicial. Não é papel da Procuradora-Geral da República ou de qualquer procurador monitorar decisões de juiz de plantão. Será que ela faz isso também? Ela fica monitorando todos os plantões do Brasil para dizer o que deve ser, a ordem que deve ser cumprida e a ordem que não deve ser cumprida? Então, isso é muito grave. E a Procuradora-Geral da República e, assim como o presidente do TRF da 4ª Região, Thompson Flores, tem que vir ao Congresso Nacional prestar esclarecimento sobre seus atos. Nós não estamos aqui, é bom que fique claro, querendo esclarecimento sobre atos que digam respeito à atuação do Ministério Público. Não, nós não estamos aqui questionando um parecer da Procuradora Raquel Góes. Nós estamos questionando a conduta da Procuradora de incitação à desobediência à maior ordem judicial. Isso não é papel de Ministério Público. E isso não está previsto no rol de atribuições do Ministério Público. A Procuradora, ela se submete, ela pode vir a responder, inclusive, por crime de responsabilidade em tese à conduta da Procuradora. É por isso que antes nós queremos esclarecimento. Pode gerar, inclusive, um pedido de impeachment. Isso é um absurdo, isso é inaceitável, e acaba mostrando que nós não estamos, pelo menos em relação ao ex-presidente Lula, nós não estamos diante de um processo judicial. Nós estamos diante da utilização do processo como arma de perseguição política. E é por isso que quando se diz que Lula é um preso político, nós estamos, na verdade, expressando o que está acontecendo no sistema de justiça. A seletividade, a não distinção mais entre julgador e acusador, né, e é muito grave que o diretor-geral da Polícia Federal tenha se submetido a esse tipo. Isso se é uma ordem ilegal, se a procuradora deu ordem, ou se o Mouroson Flores deu ordem, ou se Moro deu ordem, ele obedeceu a uma ordem ilegal, a ordens ilegais. Só quem tinha jurisdição sobre o processo naquela manhã tarde de 8 de julho era o desembargador de plantão Rogério Favreco. Então, nós aqui, juntamente com os colegas do Senado, nós queremos um pronto esclarecimento, o Brasil quer um esclarecimento acerca desse fato. E repito, não foi qualquer um que deu notícias sobre esse fato. Foi o diretor-geral da Polícia Federal. Ou ele vai ser desmentido, ou aquilo que ele disse vai ser confirmado. Não há terceira alternativa. Então, nós estamos apresentando esses requerimentos e queremos que essas autoridades prestem esclarecimentos ao Brasil e ao Congresso Nacional sobre a conduta de cada um. Porque essas condutas não se coadunam com a lei. Muito obrigado, deputado Vadim. Vamos passar agora, então, para a nossa senadora Gleice Rópez. com o senador Lindbergh Marias e depois a nossa presidenta. Minha Gleice Sérgio. Obrigado. 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 Primeiro dizer que eu acho que o Vadim aqui foi muito claro que a gente não está questionando decisão de juiz. O ato de ofício do Ministério Público. Nós estamos questionando uma pressão que existiu em cima de um fato concreto ações tomadas fora dos autos. Com claro o objetivo político de impedir a liberdade do presidente Lula. Eu vou ser bem direto aqui, falar dos requerimentos aqui. Um requerimento é de convocação do ministro Raul Júgman para se explicar aqui no Senado Federal sobre as declarações do diretor da Polícia Federal. Ele é o ministro da pasta. Depois, um requerimento também de informações em que nós questionamos o mesmo ministro Raul Júgman está aqui perguntas a ele. Cabe à Polícia Federal realizar a interpretação de uma ordem judicial? É verdadeira informação do diretor-geral da Polícia Federal que telefonou ao senhor consultando sobre a ordem judicial de habeas corpus que teve essa consulta ao ministro? Se é afirmativa a resposta à questão acima, o que foi respondido ao diretor-geral por vossa excelência? Ao protelar o cumprimento de uma ordem judicial, a Polícia Federal foi informada que havia conflito positivo de jurisdição? A Polícia Federal tem competência para decidir conflito positivo de jurisdição? A declaração do diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, que não cumpriu a decisão de soltura do ex-presidente Lula devido às pressões, configura abuso de autoridade? Ao negar o cumprimento do mandato, Rogério Galoro demonstrou uma conduta ilegal? Esse é o requerimento de informações que nós temos também para o ministro Raul Júlio. Mas, um outro requerimento para que seja solicitado o depoimento do senhor Rogério Galoro, diretor-geral da Polícia Federal, aqui no Senado Federal também. Mas, um outro requerimento para que seja solicitado o depoimento do senhor Thompson Flores. Tem que vir aqui ao Senado se explicar, inclusive pelo fato de ter negado o depoimento do diretor-geral da Polícia Federal, tal a gravidade desse depoimento. E, por fim, a senhora Raquel Dói, que nós queremos que ela venha aqui no Senado Federal. Ela foi sabatinada por esse Senado. Então, nós estamos apresentando esse requerimento. Ela vai ter que confirmar ou não o que foi dito pelo diretor-geral da Polícia Federal, mas é uma conduta extremamente grave para a chefe do Ministério Público, para a Procuradora-Geral da República. Nós estamos falando de uma decisão judicial e um telefonema que foi relatado pelo diretor-geral da Polícia Federal. Aqui, não estamos, volto a dizer, não estamos falando de nenhum ato de ofício do Ministério Público. Estamos falando de uma conduta fora dos autos, uma pressão claramente política que foi feita. ela vai ter que vir. Ela foi sabatinada pelo Senado e a gente quer que ela venha aqui prestar explicação aos senadores de todos os partidos. Vai ser um momento muito importante para essa casa. É isso. Eu passo a palavra à senadora Iglesias. uma troca de cadeira. Estou apertando vocês. É, sem derrubar ninguém. Bom dia, pessoal. Queria pedir desculpas aos nossos companheiros pelo atraso, mas todos vocês sabem, a minha imprensa também, que hoje a gente tem um ato que é histórico do ponto de vista do processo eleitoral brasileiro. Nós vamos fazer o registro do presidente Lula, mesmo estando preso, mesmo estando impedido de estar aqui conosco, e vamos fazer isso com uma grande atividade popular. Então, Brasília já está cheia com os movimentos sociais, com gente de todos os estados, tem muitas assembleias sendo feitas, conversas, discussões. Eu estava numa dessas reuniões. mas o que eu acho que é importante dizer é que essas ações que nós estamos apresentando hoje, e está faltando um requerimento, que infelizmente nós não colocamos aqui, mas vai ser apresentado também, que se refere ao juiz Sérgio Moro, também vai ser chamado a depoimento, que inclusive o juiz Sérgio Moro tem um documento que não é de processo, mas um ofício à Polícia Federal também para ser ouvido. E isso ficou mais necessário ainda depois da desmentida pelo juiz Thompson Flores através de uma nota sobre o que disse o delegado da Polícia Federal. Eles têm que esclarecer à nação, ao Congresso Nacional, ao povo brasileiro, o que aconteceu naquele dia, naquela manhã. O delegado da Polícia Federal relatou com riqueza de detalhes o que aconteceu em termos de contra-ordens de uma sentença no âmbito administrativo e não do processo judicial. E aí depois o juiz, que é o presidente do TRF4, desmente em uma nota. Então nós precisamos saber quem está falando a verdade nesse processo. Por isso apresentamos esse conjunto de requerimentos para que essas autoridades venham aqui prestar esses esclarecimentos. Quero reforçar aqui o que já disse o deputado Vadir, o senador Lindbergh, que não se trata de discutir decisões de juízes ou atos de ofício do Ministério Público. não tem a ver com a atividade jurisdicional dessas autoridades, mas sim tem a ver com o comportamento administrativo e político que tiveram nos bastidores e levaram a uma ação que contradisse uma sentença judicial. Não soltaram o presidente Lula. Numa democracia nós precisamos ter mecanismos de controle. As autoridades elas têm que prestar contas das suas ações, dos seus atos. Portanto, nós estamos exercendo aqui o nosso papel enquanto representantes do povo e enquanto parlamento. Não há nada aqui de interferência de poderes. Antes que alguém diga que nós queremos intervir em processo judicial, em sentença, calar Ministério Público, deixar o judiciário acuado, nada disso. Cada um tem que cumprir o seu papel. O que nós queremos é que o papel seja cumprido dentro das regras, do rito estabelecido, do devido processo. E pelo que nós estamos vendo aqui em relação à contradição dos agentes, isso não aconteceu. Por isso que a gente faz questão de apresentar esse conjunto de requerimentos. Esse conjunto de requerimentos... Toda vez que há algum processo... Oi? Vamos saber se tem uma coligação toda vez que há algum processo... Exatamente. Se é normal isso. Pelo que nós sabemos, não é. Se é normal, é um absurdo. Se tem uma sentença e eu discordo dela, obviamente, eu utilizo do processo para que eu possa contestá-la. Tem prazos, tem ritos, é assim o nosso direito. Então, para nós, é um caso muito grave esse e que ele confirma cada vez mais o nível de perseguição a que está submetido o presidente Lula. A falta de isenção no tratamento e a necessidade por parte de atores do judiciário de manter Lula onde está, ou seja, preso. Então, acho que esse processo vai ser muito bom para nós esclarecermos tudo isso e dar também às autoridades a oportunidade de falar, inclusive se defendendo aqui no parlamento da situação em que eles foram envolvidos. Esses requerimentos são apresentados no plenário da Casa e nós precisamos de maioria simples para aprovação. Então, eu espero que já na retomada dos trabalhos que nós vamos ter no esforço concentrado de início de setembro, a gente possa aprovar esses requerimentos e cumprir o papel do Senado e do Congresso Nacional. Então, só de se abrir para vocês, os requerimentos da Câmara também se referem da Comissão de Constituição e Justiça. Estarão sendo assinados por mim, mas também inscritos pelo deputado Badir, deputado Paulo Teixeira, todos os deputados e deputadas da nossa bancada. se referem à convocação de Raul Jogba, Rogério Galoro, Raquel Doge, Carlos Eduardo Thompson Flores e também o juiz Sérgio Moro, que é o requerimento ainda que será apresentado. Então, são cinco requerimentos na Câmara e seis requerimentos no Senado. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum questionamento. não está claro para a gente aqui o que é requerimento de convite ou o que é requerimento de convocação. Tudo são convocação. Mesmo na CCJ da Câmara? Tudo convocação. Porque é um chamado de depoimento, é um artigo que nós estamos utilizando do regimento para que eles venham aqui esclarecer. Não, não, eu corrijo aqui. Tem três da Câmara que são convite. São convite. O Galoro, o Raquel Doge, Thompson Flores, o Moro, o seu convite e o Raul Jugo em convocação na Câmara. No Senado é um chamado de depoimento. É convocação do Raul Jugo, mas também os demais chamados de depoimento. É o nosso entendimento. É o nosso entendimento esse chamado de depoimento. No caso da Procuradoria-Geral da República, mais ainda. No caso dos outros atores, não, porque não é o foro aqui o designado. Mas no caso da Procuradora-Geral, nós entendemos que sim, porque foi essa casa que aprovou a nomeação dela. Então, entendemos que é essa casa que ela deve os esclarecimentos. Só uma dúvida. O requerimento fala em solicitação da presença. E aí, o plenário decidiria se é convite ou convitação? Na solicitação de depoimento. Depoimento. de depoimento. Então, em relação... a procuradora temeiros vem com tranquilidade. É, você também acha que vem com tranquilidade. Faz a copa para você. No caso do ministro aprovou a sua nomeação, a sua indicação. Então, portanto, o Senado da República tem prerrogativas nesse sentido. Então, é com esse espírito que nós estamos apresentando. de convocação para o Júlio que vai entrar que é o Dói e os demais são convite. É que o Júlio vai falar prestar informações. E aí, não poderia prestar para o inscrito? Só para saber... São dois requerimentos do Júlio. Do Senado? Do Júlio, do Júlio, mas são dois. É uma convocação. Informações ou você convite? Convocação. Pode esperar esse silêncio deles porque é condição. É isso. São cinco na Câmara, cinco do Senado e mais um do Senado que pedem informações para o Júlio. Os outros todos são de convite ou de convocação. E eu penso que a não vinda deles é um silêncio que na realidade vai só corroborar de que esses atos aconteceram. Porque se isso não aconteceu ou se isso não é ilegal, se isso não é irrelevante do ponto de vista do devido processo legal, não vejo por que nenhum deles não se dispõe a vir aqui esclarecer. Tem representações que serão feitas também do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério. Algumas já foram. E algumas já foram encaminhadas. Hoje nós estamos anunciando as iniciativas legislativas. Existem iniciativas que nós já adotamos nos órgãos de fiscalização e controle. Uma dúvida procedimental. Eu queria saber o seguinte, os requerimentos todos são aprovados ou são apresentados no plenário do Senado, por exemplo, e aí o presidente Eunício tem que pautar isso. Ele tem que resolver pautar. Eu queria saber se tem alguma conversa, algum entendimento nesse sentido. que a gente está em pleno processo eleitoral, se é o melhor momento pela disputa que isso aconteça. Olha, vai ter um esforço concentrado agora na última semana desse mês, dia 26 e 27. Nós vamos tentar fazer isso aqui no plenário e nas comissões. ter uma estratégia de também entrar no debate das comissões. O fato é que a gente acha fundamental e creio que essas autoridades aqui querem se explicar. Porque, como bem falou o deputado Décio Lima, na verdade, a ausência de explicação é uma confissão de culpa. Então, a gente vai ter uma estratégia aqui legislativa. Vamos conversar, claro, com o presidente do Senado, mas com outros parlamentares. Há muita reclamação de abuso de autoridade aqui. Esse é um caso típico que a gente acha que vai ter um apoio muito mais amplo. Não é coisa só da bancada do PT, não. Você sabe que é uma estratégia aqui? Não, vamos ter uma estratégia aqui, com certeza a CCJ, mas outras comissões também podem ser, podem ter esse requerimento. É isso, gente. É isso, pessoal. Ficou obrigado. Obrigada, viu? Obrigada, viu?